Então... Estás perdidamente apaixonado? Perdidamente? Irremediavelmente apaixonado? Ela é um espante. Podia estar horas a falar dela... Mas não vou falar. Não posso revelar a identidade dela. Não importa quem ela é. O que interessa é que ela também gosta de ti. E... Gosta? Acho que sim. Gosta. Fico super feliz por ti. Também estás apaixonada? Oh, se estou. Mas não posso dizer-te nada porque ponho em prisão de identidade secreta. Sabes como é? O que interessa é o que lhe diz a ele e não a mim. Sai dos cento que sentes. Oh! Entre nós é tudo tão natural que não precisamos de dizer nada. Miraculous Ladybug! Fico super feliz por ti, milady. Já reparaste? Eu tenho uma namorada, tu tens um namorado e podemos falar deles. Como grandes amigos. É maravilhoso. Bom trabalho. Até logo. Isto é tudo tão ridículo. Ao gato no ar eu consigo dizer tudo o que me passa pela cabeça. Mas com o Adrien eu, eu, eu... Vês? O problema é esse. Eu, 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 eu não digo duas palavras seguidas. Kadami! Ela fez tudo para que eu e o Adrien nos aproximássemos. Vai perguntar, como é que vão as coisas, Marinette? E eu vou responder, oh, sim! O Adrien gosta de mim e sabe que eu gosto dele. E a seguir ela diz, que bom! E já chegaram aos beijinhos. E eu digo, não! Nem consigo falar com ele, porque não dou uma para a caixa e ele vai achar-me ridícula para o lado, ridícula! Ai, não posso falar com ela! Só quando for capaz de falar com Adrien... Mas eu nunca sei capaz de falar com Adrien! Nesse caso, não pode ligar-te de volta! Ou então só quando for muito velha! E nessa altura ela já não se lembra de mim! Não há a pior amiga que eu! Só ou não sou a pior amiga! Tem calma, miúda! Estás quase a chegar lá! O Adrien sabe que gostas dele e tu sabes que ele gosta de ti! A única coisa que tens de fazer é... Ser menos inibida? Não! Não teres medo de aceitar a ajuda dos teus amigos em vez de fugires deles! Lembrem-se, têm de olhar-se nos olhos. No nosso plano, isto é, na nossa história, as personagens estão muito perto uma da outra. Isso? Isso! Agora deem as mãos! Importas-te? E porquê que havia de importar-me? Desculpem, sou uma desastrada! Eu nasci para fazer isto! Vamos, miúdos! Queremos sentimento! Queremos poesia! Isso mesmo! Estão quase lá! Levantem! Voo! Desculpem! Sou uma desastrada! Aos vossos lugares! Hoje vamos praticar escuta empática! Vão segurar entre as vossas as mãos da pessoa à vossa frente e expressar as emoções que ela vos provoca! Ei! Aí é a Marinette! A sério? Não vejo nenhum sinal de reserva a dizer palerma, ridícula ou totalmente ridícula! Deixa, Alya! Eu não tenho de ficar perto do Adrien! Como é? A Marinette tem o direito de ficar à frente do Adrien se isso faz feliz! E nós temos todo o direito de lhe infernizar a vida! Mas tem de ser no maior segredo! Ganhaste o lugar de minha melhor amiga! Legenda Adriana Zanotto